Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria Imaculada! Hoje eu venho trazer a descrição de um artigo dessa obra magnífica do nosso professor querido Olavo de Carvalho chamado A Filosofia e Seu Inverso. Não perca! E ele não é gnóstico. Olá pessoal, eu quero falar sobre um artigo dentro dessa obra aqui que tem um compilado de artigos do Olavo de Carvalho. Eu venho trazer alguns vídeos, alguns artigos dele, mas tem um que eu queria já no final do livro aqui tem um artigo bem interessante e que expressa muito a nossa indignação como você viu no título deste vídeo, que é o título do próprio artigo A Arte Sacra e a Estupidez Profana nossa indignação do porquê que muitas catedrais, muitas paróquias, muitas igrejas no geral elas não expressam a nossa fé. Por que que essas igrejas, elas não expressam a nossa fé? O que acontece? A fé, ela não tem que ser expressa apenas por palavras, mas também na sua arquitetura. E antigamente, nas catedrais góticas, você tinha uma expressividade e a também, nas renascentistas, por mais crítica que possa ver, elas também tinham uma expressividade. Nas renascentistas, você tinha uma expressividade gradual da fé. Na gótica, como aparece aqui na imagem, é uma diferença entre o mundo profano e o mundo sacro. Então, ela é muito na vertical, né? Então, todas as igrejas góticas, elas são verticais, mostrando que existe uma elevação do homem para o sacro, está no céu, está em um lugar afastado do ambiente profano. E por isso que as gárgulas, elas estavam na frente da igreja, para deixar suas concupiscências lá para o mundo profano, e não aqui nesse ambiente sagrado. Então, nesse artigo, o professor Olavo vem mostrar aqui a importância de uma catedral, tanto gótica como renascentista, como de outros períodos, até barroca, para que nós possamos adentrar em um ambiente onde os nossos olhos, os nossos sentidos, se adaptem com aquela arte. Aquela arte, ela expressa algo. E aqui é importante diferenciar a arte sacra da arte religiosa. Veja aqui nessa imagem. Aqui nós temos uma arte sacra. Nós temos um ícone. Ele é belo, mas ele também expressa algo da fé. E aqui nós temos uma arte religiosa, que ela pode ser bonita, mas ela não expressa necessariamente a fé. Então, nós não estamos aqui falando de algo feio, mas simplesmente da expressividade da fé, e a importância dos ícones, das imagens, das pinturas, do formato, da geometria, do ambiente. Porque a geometria, ela é extremamente importante. Infelizmente, desgraçadamente, os maçons roubaram isso da igreja, porque a igreja também tinha a sua expressividade na geometria. Isso foi um roubo da maçonaria, mas não é o assunto desse vídeo aqui. No entanto, até a posição do altar, a posição onde você tem a pia batismal, tudo isso, ela tem uma conectividade com a nossa conversão. Então, antes, antigamente, a pia batismal era no início da igreja, ou seja, lá no pórtico de entrada. E diferente um pouco da igreja, que tem as abóbadas, que tem uma abóbada, ela tem uma conversão gradual. No caso da arte gótica, ela tem uma verticalização. Então, é um rompimento com o mundo profano, aquela conversão súbita. Há um rompimento com o mundo profano e você entra no mundo sagrado, você se converte, muito o que acontece com São Paulo apóstolo. Então, voltando ao assunto aqui, essa diferença de arte religiosa e de arte sacra vai ser a grande estopinha, a grande virada que a gente tem no século XX. Por quê? Porque muitos padres, eles, ao comprarem as obras para arrumar a igreja, para deixar a labela, elas compram artes religiosas. Essa arte religiosa não expressa. E por não expressar, nós ficamos perdidos naquele ambiente. Tanto é que, por ter essa insistência na arte religiosa e não na arte sacra, é que se perdeu o conteúdo da fé. E o que acontece? Quando você adentra uma paróquia, você vê no máximo uma cruz e o altar no meio, se tiver ainda. Então, como está nessa imagem aqui, que você pode observar, às vezes nem tem ícones. simplesmente virou um lugar de partilha, e não um lugar onde você se interioriza através daqueles elementos visuais. Então, também a nossa fé se expressa nesses elementos visuais. E neste artigo aqui, o professor Olavo deixou isso bem claro, porque há uma, algo que é dele, uma descoberta dele, que é interessante, que, por exemplo, antes de eu citar aqui, eu quero falar sobre isso. O professor Olavo, ele fala o seguinte, que antes de nós termos um Santo Tomás de Aquino, um Santo Alberto Magno, antes de termos tantos santos, no período da Idade Média, que culminaram nas Sumas, antes de termos as Sumas, por exemplo, não só de Santo Tomás de Aquino, qual foi a educação desses monges? Eram as escolas catedráticas. As escolas catedráticas, elas formavam a personalidade, elas formavam as pessoas para as virtudes, tanto é que ela era conhecida como a inveja dos anjos. Os anjos tinham inveja das escolas catedráticas, que formavam almas para Deus, almas para a virtude. E essa expressividade das escolas catedráticas foi expressa nas catedrais. Então, as escolas catedráticas formavam pessoas, e essas pessoas, nas virtudes, expressavam que elas acreditavam na arte. E por isso que nós temos muita arte sacra nesse período. Consequentemente, por ter um ordenamento espacial, também tem um ordenamento intelectual. E por isso nós temos as Sumas. E aí a pergunta é, foram as Sumas que influenciaram a arte, ou a arte que influenciaram a Suma? Isso é uma pergunta muito importante para ser resolvida. Porque se foi a arte que, de fato, influenciou a construção das Sumas, não no seu cômpito específico e argumentativo, mas na forma, na estrutura, assim como a forma e a estrutura de uma catedral, ela tem um impacto, uma influência muito grande na tua fé. E na fé das outras pessoas também próximas de você. Então, isso é importante que se retorne atualmente para que a gente possa defender a nossa fé, não apenas por argumentos teológicos, mas também por elementos visuais. E aqui ele deixa uma frase muito interessante, que é o resumo, na verdade, desse artigo. São, na verdade, várias frases que eu gostei aqui. Uma delas é, a arte sacra é, por essência, o único suporte sensível para a ascensão do fiel a um vislumbre das realidades espirituais últimas. A beleza, segundo Platão, é a forma da verdade. Então, na forma como nós cremos, é na forma como nós rezamos na liturgia da missa e também na arte expressa na paróquia, na igreja. Então, ela precisa representar essa verdade última. E tem algo interessante que ele fala assim, o que falta aos cristãos não é fé, mas uma consciência clara dos seus fundamentos cognitivos inabaláveis. porque isso aqui é importante, gente. Porque quando o Santo Tomás vai debater na Suma contra os gentios, ele está debatendo contra os islâmicos, ou maometanos. O que significa? Ele está usando argumentos da razão para debater com eles, não argumentos evangélicos ou da fé. Isso a gente, às vezes, debate com alguém, um protestante, um ateu, etc., sempre com argumentos teológicos. Não que eles são insuficientes, de forma nenhuma, mas atualmente há uma confusão no debate. e precisa da luz natural da razão, junto com a luz sobrenatural da fé. Então, ele diz aqui que nós precisamos conhecer Deus também através da razão. Muitos aqui não acreditam nisso, que a gente pode conhecer Deus através da razão. Mas é um passo importante como auxílio da fé. Então, não é falta de fé. Às vezes, é falta de um intelecto, às vezes, é falta de um conhecimento da própria fé. Então, você só pode se unir àquilo que você conhece. E para conhecer Deus, você pode conhecer através da fé e através da razão. Em suma, a arte sacra é o retorno que nós precisamos dentro da igreja. E é urgente, porque muitos padres acreditam que a arte é apenas um conceito burguês, é apenas um... para embelezar, ela não tem finalidade. Mas isso é um erro. O belo é uma das características de Deus. Então, nós precisamos expressar essa característica, mesmo que seja material. As paróquias precisam desse conceito visual, fugindo do abstratismo moderno. Porque se tu olhar uma paróquia atual, ela tem muito desse conceito abstrato. E isso também é uma crítica muito aos arquitetos, o pessoal que faz as obras e também aos projetos, de colocar na arte da igreja, não uma arte transcendental, não uma arquitetura transcendental, mas sim uma arquitetura humana, uma arquitetura moderna, abstrata, as formas, quadrada, retangular, como a de Brasília, que é circular, parece mais um abacaxi. Então, é importante que a gente retorne à arte com a sua devida finalidade, à arte sacra. E é isso, pessoal. Eu gostaria de deixar a leitura deste artigo, e assim como em outros vídeos de outros temas, com esse livro aqui, A Filosofia, Seu Inverso e Outros Estudos, do professor Olavo de Carvalho. E se você gostou desses temas que estão nesse livro, você pode comprar na nossa livraria. Nós temos uma livraria e você pode clicar, está aqui embaixo. Livraria, veritasperpetua.com.br Exatamente, você pode clicar aqui embaixo e você nos auxilia comprando na nossa livraria, obviamente. E se você quer também deixar uma contribuição, nem que seja R$2,00, R$3,00, também tem o nosso apoio. Se você pode utilizar o link aqui embaixo para nos apoiar. E esses temas também são discutidos de forma mais espontânea e especulativa também no nosso podcast, que está aqui também, que pode clicar aqui no Spotify ou outros agregadores, você pode nos escutar também no nosso Spotify. Então, pessoal, eu gostaria de deixar um pouco da minha visão sobre esse artigo e assim como outros para você aqui neste episódio. Espero que vocês possam ter gostado. E, gente, se acalmem, raitrads e tradicionalistas, Olavo não é um demônio. Você pode lê-lo, claro, com a devida prudência, mas calma, gente, não é tudo isso, não é o fim do mundo, tá? Então, se acalmem nos comentários, não fiquem bravos e não fiquem discutindo assim. Aproveitem a obra do professor Olavo, aproveitem que nós temos um filósofo tão importante assim para o nosso período, tá? Enfim, muito obrigado. Salve, Maria!